A reclamação dos moradores da rua professora Ana Calado no bairro Kennedy Moradores que estão sofrendo com os buracos, que estão atrapalhando quem circula pela via Principalmente os motoristas que passam por esse trecho, né? Vamos chamar o Alex Murphy que está lá O Alex, bom dia pra você novamente Chovendo nesse momento, Alex, está na chuvinha aí, né? Você e o Super Bruno Tem um buraquinho aí, né? Um buraquinho não, um buracão, né? É verdade, viu Renata? Muito bom dia pra você A chuva deu uma trégua agora há pouco, né? E eu falo ao vivo aqui da rua, né? Professora Ana Calado, aqui no bairro Kennedy, né? Onde aí recebemos a denúncia que vários buracos se formaram aqui na rua E vem atrapalhando aí a vida dos motoristas que precisam passar por aqui todos os dias Inclusive quem está lá experienciado em cidade vai virar dificuldade Olha só o tamanho do buraco que tem aqui na rua O calçamento praticamente não existe Os motoristas passam por aqui, ó, com o dedo sinalizando aí pra baixo, né? Porque realmente está uma dificuldade muito grande pra eles passarem por aqui Olha, parte da rua realmente já não existe mais calçamento, viu? Buracos e mais buracos Essa rua Ana Calado, professora Ana Calado Ela fica no cruzamento aqui com a Cícero Rodrigues da Silva Que é uma das principais vias aqui do bairro Kennedy, né? Pra quem vem ali do Alto do Moura, né? Precisa ir aqui pra uma outra parte do bairro Kennedy, né? E aí essa rua, professora Ana Calado, ela também dá acesso aqui ao bairro João Mota Então é um trânsito muito intenso aqui nessa rua E olha só, quem está na experiência de rádio cidade, Renata, está vendo Realmente o que está acontecendo aqui, viu? O calçamento, olha, não existe em parte da rua E não é só logo no começo aqui onde eu estou, não, viu? No decorrer da rua aqui a gente também percebe muitos outros buracos Que também atrapalham aí o trânsito aqui na localidade Por enquanto, né? Olha, Alex Tá tranquilo o trânsito aqui O que a gente observa é que parece que as pedras estão soltando, né? Soltando, soltando Como a gente aí vai crescendo, né? Porque elas vão soltando, passar um caminhão aí E pegar uma pedra dessa de quina, como se diz É capaz de trabalhar em alguém Desculpa se eu te interromper aqui, opa amigo, tudo bem? Só um minutinho, só para a gente saber aqui dessa situação A gente está ao vivo aqui na rádio cidade Mostrando essa situação dessa rua aqui Com esse buraco enorme, logo no comecinho aqui da rua Você costuma passar por aqui sempre? O que é que você tem a dizer? Se eu estou morador aqui da rua, hein? Isso aí é frequentemente Passagem de ônibus Rodagem de ônibus Rodagem do depósito de matéria de construção De depósito de gás É tudo essa movimentação aqui, olha ônibus aí Acaba atrapalhando o trânsito, tudo Acidente já teve aqui É frequentemente É assim, nem prefeitura, nem compresa E a gente está assim, sofrendo E a manutenção do carro sofre? Sofre muito Quem paga a conta? É... População Verdade, como é teu nome? Josvaldo Josvaldo, obrigado, viu meu nobre? Valeu, olha só Desculpa ter interrompido, Renata Mas é porque a gente tem que aproveitar aqui a partagem Desse motorista, olha, como bem falou Atrapalha também aqui o transporte coletivo Os motoristas têm que passar com bastante cuidado Porque como as pedras estão soltas Corre o risco, por exemplo, de um pneu passar em uma quina Vamos supor aqui, uma parte dessa pedra E ela saltar, né? Um perigo muito grande para quem passa por aqui também A pé, né? Um risco muito grande E a gente foi em busca Bater em alguém, né? Porque, por exemplo, quem está lá Experiência Rádio Cidade Vai ver que as pedras estão realmente soltas A gente observa aqui Então, se um carro passar, por exemplo Uma parte da pedra Ela pode, vamos dizer assim Se deslocar E atingir alguém que esteja passando por aqui No momento, até o outro veículo E a gente foi em busca de resposta Da Secretaria de Infraestrutura Urbana Aqui no cruzamento com a rua Cícero Rodrigues da Silva Mas também em toda a rua, né? Em boa parte da rua aqui Tem outros buracos também Que estão aí prejudicando a passagem Não só de carros Mas também de motos De ônibus Então, quem precisa transitar Por aqui, por essa rua E a gente vai continuar acompanhando aí O caso aqui dessa rua E cobrar, né? Uma solução o quanto antes Diz aqui a nota em ações futuras Mas o que a população quer É que isso aqui seja resolvido O quanto antes, né Renata? Volto com você aí Exatamente, Alex A gente lembra que essa via direto Ela vai dar na principal do João Mota Do João Mota, isso Vai cair lá na BR-104 Então, é uma via bastante movimentada Porque sair do bairro Kennedy E vai até o João Mota A gente está esperando então Essa ação futura Que não seja tão no futuro Porque o futuro pode ser amanhã E pode ser daqui a 100 anos A gente espera que seja amanhã Obrigada, Alex Obrigada, Bruno Daqui a pouco, Alex Volta aqui com as informações De lá da Unova 10 horas e 15 minutos O WhatsApp se dá